Isso varia muito de físico pra físico. Começou, terminou. Vai. Você entra no aparelho, tem que fazer. Sete. Mais uma última. Chega um momento que o glúteo não responde mais. Aí joga pros auxiliares, ela sentiu mais posterior nessa. Eu senti muito pro auxiliar, mas o glúteo não tá mais funcionando. Não responde mais. O preço é alto e a recompensa é melhor ainda. É isso. Vem, 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 vem. Prestar muita atenção nos movimentos, na cadência do movimento e na contração. Vídeo de hoje já vou começar diferente. Você que tá assistindo esse vídeo, se você não curtir e deixar o seu comentário, você vai perder 5 centímetros de glúteo e perder massa muscular. Porque o vídeo de hoje será sobre isso. Estamos aqui com a Débora, atleta que migrou de categoria biquíni pra wellness. E hoje ela vai mostrar o treino, vai explicar tudo o que fez ela evoluir e ganhar 9 quilos de massa muscular pra mudar de categoria. É, 9 quilos. E ó, pode ser que você não perca esses 5 centímetros, mas você vai deixar de ganhar, né? Porque o treino de hoje vai ser, ó, top. Vocês vão aprender muita coisa com a gente hoje. Faça super tempo, você quer participar disso. E mulherada, você que já tá aí, aproveita, já deixa seu comentário. Comenta qualquer coisa que você quer ver aqui. A atleta preferida, o treino preferido que você precisa, qualquer coisa, porque tem uma novidade, né, Lino? A diretoria liberou pra gente, ó, suplementação. A gente vai sortear um suplemento entre os comentários. Independente do que você comentar, se é treino ou atleta. Porque nosso quadro tem isso. A gente dá prêmios, a gente vai sofrer, mas a gente dá prêmios também. Pô, então se você comentar um foguinho, já tá concorrendo. Comentou foguinho, emoji, marcou a amiga, marcou aquela sua amiga que precisa ganhar glúteo, aquela, sabe, bundinha de gaveta. Você já tá concorrendo ao suplemento, mas não é qualquer suplemento, é integral médica, né, Ben? Bom, Carol, que veio do crossfit, já vai cair logo com o treinão de glúteo. Cara, eu cheguei, posso falar, cheguei no dia certo. Cheguei no dia certo. Se eu não melhorar minha vida hoje, não vou melhorar nunca mais. Então a gente vai tomar uma dosinha de Hilder, que é o pré-treino da Integral. E eu gosto de acrescentar um pouquinho de betalanina, porque a betalanina, ela retarda a fadiga muscular. Visto que, vamos treinar com a Débora? Então é melhor tomar uma dose extra de betalanina, eu adoro fazer essa misturinha. Que toa com as amigas antes do treino. Cheers! Cheers! A nós, a mulherada. Porque é uma nova era de conteúdo feminino nesse canal. Igual, a gente vai precisar hoje, né? A sorte delas é que meu treino tá mais curto agora, né? Então... Ai, que bom! Então a gente pegou num dia curto. No dia certo. Tem que olhar ali os exercícios que tem. Sim. Ela me mandou a colinha. Elevação pélvica, o último cabo. A gente não tá inventando um treino, não. A gente vai fazer o treino que a Débora faz. Elevação pélvica, terra sumou. E o glúteo no cabo eu gosto de deixar por último, porque a gente faz mais... Refinamento, né? Fechou. Então bora aquecer. Eu faço quatro séries. Primeiro com pouquinha carga. Primeiro eu não encontro, né? Mas... Aí eu vou... Vai ativando, né? É. Vou aumentando a carga. Quatro séries. Quatro séries válidas. Tá. Então bora. Geralmente quando eu tô sozinha eu faço umas oito. Mas aí... Não, mas faz a quantidade que você iria fazer mesmo. E aí eu vou aproveitar nos intervalos, nos descansinhos, de tirar umas curiosidades aí dessa evolução. Porque eu tenho certeza que a mulherada quer saber. E a gente quer saber também, tá? Tu sabe que a galera negligencia demais a cadeira abdutora, não dá o valor que ela merece. E pra mim é um dos melhores, assim, que ele trabalha super bem glúteo isolado, né? Sim, a gente consegue trabalhar o glúteo médio em vários feixes diferentes dependendo da angulação que você faz. Eu amo também. Lenta de biquíni só tem glúteo, não é? Depende. Tem algumas que precisam ganhar um pouquinho de posterior, porque querendo ou não tem que ter um detalhezinho, né? Mas agora elas estão treinando um pouquinho de quadríceps também, algumas precisam, né? Isso varia muito de físico pra físico. Você tá assim, quietinho, assim, pra fazer barulhos e caretas? Eu tô com medo, né? Tá com vergonha? Não, eu tô com medo mesmo. Falta mais uma, deu? Bora. Agora que dá mais. Vamos, 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 vamos. Vamos? Ai, fechou. Vai. É. Me ajuda, parece que ele dá mais uma porcinha pra você contar. Isso, eu uso o diafragma a seu favor, né? Então, aí cada um sai do jeito, ele sai, ah, ele sai, ah, ele sai, ah, ele sai, ah, ah, é claro. Vai também, você vai um com o outro. Sim. Eu vou dar uma porcinha desse momento. Vai sim. Ó. Um, dois, sete, oito, nove, um, dois, vamos, 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 vamos. Um. Um. Fácil, Débora. Vamos, só mais três. Um. Vai, 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 vai. Mais uma. Não para. Um. Fácil. 200 quilos na elevação pélvica. Acho que vale. E sim. É isso. Quantas réps vai sair? Uma seis sai, né? Não. Seis sai. De seis, seis a oito. Seis a oito. Vamos buscar oito. Vamos buscar. Vamos. Bora, hein? Na hora que você quiser. Bora. Um. Vamos. Dois. Sozinha. Bora. Três. Vamos, Débora. Quatro. Vamos. Cinco. Vamos. Seis. Bora, duas. Eu te ajudo. Bora. Estava sozinha. Sete. Sete. A última. Vem, 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 vem. Uhul. Não desiste. Vai. Cinco. Bora, 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 bora. Vai, vai, vai. Mais duas. Não desiste. Estamos na ajuda. Vai. Sete. Mais uma. Vai, mais uma. Vai, 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 vai. Começou o termino. Vai. Mano seu. Você entrou no aparelho, tem que fazer. Sessão, sessão, sessão. Olha que bonitinho, né, velho. Entrou no aparelho, tem que fazer. A calma dela. Claro, bora. Ela e o bora na China. Você já pensou que vergonha você entrar no aparelho, tirar e não fazer uma repetição certa? Um. Bora. Um. Glúteo. Dois. Sozinha. Glúteo. HB, tá lembrando? Três. Lá em cima. Quatro. Vamos buscar oito. Cinco. Tá fácil. Vamos? Sozinha. Seis. Glúteo, Karô. Sete. Mais uma última. Boa. Nossa, meu glúteo tá na perna. Cacete. Chega um momento que o glúteo não responde mais, aí joga para os auxiliares, ela sentiu mais posterior mesmo. Eu senti muito posterior, meu glúteo não tá mais funcionando. Não responde mais. Minha bundica. Mulherada, comenta aí com quantos quilos vocês fazem a revação pélvica, se alguém já fez com 200, que eu vou estar de olho nos comentários, hein? Caraca. Lembra do suplemento, hein? Vai ganhar suplemento. Bora, Débora. Quantas são? Ou doze? Quais foram os pontos, assim, nessa sua mudança de categoria? Tipo, coisas que, olha, isso aqui foi fundamental porque eu fiz isso, isso e isso. Coisas fundamentais para a sua mudança, tanto no shape quanto na categoria. Eu acho que o primeiro ponto foi ter alguém para conduzir meu treino. Porque você... Se você treina sozinho e não tem um treinador, você vai fazendo sempre o que você gosta. E aí você não evolui os pontos que precisa evoluir. Então, ter alguém te auxiliando na parte do treino. Outra coisa é prestar muita atenção nos movimentos, na cadência do movimento e na contração. O treino é concentração total. Eu acho que o foco no treino é muito importante. E fazer as refeições 100% certas também. Porque se você come, sei lá, de manhã ou vai treinar em jejum. Eu, particularmente, não acho válido treinar em jejum. Mas a pessoa precisa de energia. Então, cuidar também, respeitar os horários de refeição. Respeitar a periodização entre off e cutting. E o que, para mim, me fez evoluir muito foi porque eu fiz um período de off. Eu comia muito bem, muito bem mesmo. Só que eu não relaxei no off, né? Eu fiz um off limpo, mas eu digo no sentido de relaxar o que a gente vê muito. O atleta, quando ele entra em off, ele acha que ele está em off, então ele está de boa. E não. É no off que você constrói. Então, para mim, o período de off com treinos muito intensos, eu acho que foi o que me fez evoluir mais. Conteúdo de milhões, Cadébora. Se você ainda não deu o seu like, não vai cair o seu dedinho. Dá um likezinho aí. Fortalece o nosso trabalho. Compartilha. Comenta. Para a gente trazer mais conteúdos femininos para vocês. Então, de olho. Para a gente trazer mais conteúdos femininos para vocês. É, eu consigo eu me cobrar Tem que fazer o meu melhor Mas acho que deixa o vídeo diferenciar, né, gente? Bora, Carol! Bora, Débora! Vamos! 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 Estou só em... Passa o moço aí, hein? 3,7 ou glória? Bem concentradinho, não precisa exagerar tanto na carga, bastante contração no glúteo, joga tudo o que você tem de resto de energia aqui. Contração, Carol, dá aquela apertadinha aqui. Me lembrou com a elevação férmica da gente. Você sente almoçar? Estou afim de tomar uma bebida. Você falou pra galera que você estava tomando no seu shake aí? Ela estava fazendo o intratreino, né? Eu coloco aqui 10 gramas de malt. E a 9, 10 gramas. E mais um gremio de sal. Eu gosto de porsal pra não ter o músculo mais cheinho, dar um pano de banho. Foi assim, foi nisso que a gente errou então, Carol. A gente não fez o intratreino. Agora já sabemos. O meu glúteo já tá assim. Se eu tivesse feito, tá vendo? A gente errou muito. Vocês erraram, ó. Eu falei, ó, tem que cuidar da alimentação, não cuida da alimentação. Olha só. Treinão de milhões. Então a mulherada pode ver. Mulherada e homarada, né? Porque se você é homem e tá assistindo esse vídeo, compartilha com a sua esposa, com a sua filha, com a sua amiga, com o seu contatinho, com a sua mãe, com alguém que vai aprender demais com esse vídeo. Teve dicas. A Débora explicou sobre a transição da categoria, os pontos principais, como que é pra ela ser atleta, ser esposa do BOF, fazer a dieta. Então teve muito conteúdo nesse vídeo. A Carol sofreu. Brincadeira. Eu sofri junto, né? Quem não sofreu nesse treino? É. Mas, Carol, me conta pra galera como foi a experiência. Você, né? Que veio de uma modalidade diferente, fazer um treino como atleta profissional que tem técnica, tem carga. Foi um treino longo, né? A gente fez um treino... Apesar de ter sido só quatro exercícios, né? Foi. Mas a gente fez sem sério. Enganou, né? Porque parecia que ia ser pouco. Se eu acordasse e me falasse assim, hoje você vai fazer elevação pélvica com 200 quilos. Eu falava, parece. Cheguei aqui, elas me enganaram. Fiz. Mas uma coisa é fato, né? Esporte de alta performance, não importa a modalidade que você faça, exige as mesmas habilidades, a mesma dedicação. Foi muito legal bater esse papo com a Débora e entender que assim, mesmo que seja um outro universo, pra mim a musculação de alta performance é um outro universo, mas é muito parecido. A preparação é muito parecida, a dedicação é muito parecida. A parte mental que precisa sempre estar lá no treino, focado, com a mente naquele lugar, esquecer das outras coisas. Eu lembrei até muito da minha época de competição e, cara, é só admiração pela atleta que a Débora é. Aprendemos muito esse dia. Sofremos, mas aprendemos. E a galera que tá assistindo também, né? Então a gente vem pedir essa força aí, a gente tá com essa nova era do conteúdo feminino. A gente vai trazer as atletas do time, mostrar treino, mostrar estratégia, mostrar história. Mas a gente precisa da união de vocês, mulherada. Então curte esse vídeo, compartilha, comenta que vai tá valendo um brindezinho aí que a gente vai tá trazendo isso pra vocês. Porque é muito importante. Quanto mais vocês interagem, mais a gente consegue ter espaço dentro do canal pra produzir conteúdo pra vocês, tá? Então, de coração, assim, ó, faça a sua parte, que a gente tá aqui de todo amor e carinho, fazendo a nossa parte. Débora, gratidão por você ter acabado com o nosso glúteo. Teve paciência pra treinar com a gente. Não, mas a Débora é toda classuda e a gente é toda casca de barro. A gente descobriu que a gente é... A gente é... Bagaceira. Bagaceira. A gente é bagaceira, ela é uma lenda. Saímos humildes, elas saíram super bem. Não, foi super bem, foram super bem. E é isso, gente. Comenta aí quem vocês querem no próximo vídeo aqui com a gente. E... Até a próxima. E que foi esse sinal? É isso, gente. Até o próximo vídeo.